Está sendo concluída a investigação pela Polícia Civil do Paraná Talvez isso conclua hoje, haja uma coletiva talvez Mas a gente vê que teve um problema lá fora Onde o cara que morreu, que estava lá na festa Jogou uma pedra no vidro daquele cara que estava no carro para o lado de fora Depois ele voltou e começou aquele tiroteio lá onde morreu o aniversariante Outro foi ferido, ficou lá caído no chão E daí o pessoal da festa, todos os petistas, encheram a cara de chute Bem, a violência, né? Os petistas, era a violência do bem Chute na cara de quem está deitado, está caído no chão A gente não sabe direito tudo o que aconteceu Mas as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo caniano E não por causa do ferimento da bala Esses petistas que chutaram a cara de lá vão responder por homicídio Se inscreva no canal